Música Olá, vamos aprender outros recursos agora do Word. Abrindo aqui o nosso Word, um documento em branco, vamos criar uma função rend, só que dessa vez uma rend um pouco maior. Vão ser 20 parágrafos com 5 frases cada uma. Pressionando o Enter, vamos inserir então várias páginas de texto no nosso documento. Quantas vezes você já redigiu um documento muito grande e precisou procurar uma informação nele? Essa procura de informação pode ser feita através do comando localizar do próprio Word. Ou, se você, por exemplo, baixou na internet a CLT comentada, um arquivo de mais de mil páginas e precisa achar um assunto específico, ficar rolando a telinha com o botão do mouse é impraticável. Você vai ter que rolar muito para achar a informação. O Word oferece ferramentas de procura bem simples. Um exemplo, se nós clicarmos aqui no botão localizar, essa janela de navegação vai ser exibida. Essa janela permite que você escolha por títulos, por páginas, e o resultado vai ser exibido aqui, logo nesse mesmo painel. Digamos que eu quero localizar a palavra Word. Se eu digitar o Word, o simples fato da digitação já faz com que essa janela de navegação me mostre os tópicos aonde a palavra aparece. Se nós rolarmos essa tela para baixo, você vai ver que ela aparece em várias partes do parágrafo. E eu também tenho destaque na tela de onde essa palavra aparece. Se clicarmos em um trecho, por exemplo, este aqui, ele está na página 1. Ao clicar sobre o termo, a palavra vai ser destacada e você vai conseguir, então, enxergar o contexto onde ela está escrita. Se você continuar clicando sobre os itens, vai ver que cada uma das palavras Word que aparecem no seu documento vai ser marcada ou vai ser identificada, facilitando bastante a procura. Se você rolar aqui a janela de navegação e clicar sobre o último campo, vai ver que a última palavra Word aparece quase no final do nosso texto. Quantos resultados nós temos? Nós temos 20 resultados com a palavra Word. Eu posso ir para o resultado anterior, clicando também nas setinhas de direção, e posso redefinir a minha pesquisa clicando neste X. Quando eu clico em X, você vai ver que aquela marcação desaparece. Eu poderia digitar, então, agora uma nova informação, por exemplo, a palavra vídeo. Todas as ocorrências da palavra vídeo vão ser exibidas, vão ser marcadas. Se você não sabe o contexto, a palavra, vamos lá, ele não vai achar aqui com o carácter. Deixa eu ver se eu acho com um asterisco. Eu acho que não, porque é somente texto. É, os caracteres coringa não funcionam neste painel de navegação. Se você quiser, então, escolher uma palavra, clique sobre a palavra, escreva a palavra, e automaticamente os termos serão, então, destacados aí na tela. Se fechar aqui a tela de navegação, você pode clicar sobre o X, e imediatamente aquela demarcação da procura, ela é eliminada. O seu texto volta a ficar ao normal. O comando localizar, se você observou, tem aqui uma setinha ao lado dele. A tecla de atalho para localizar é Ctrl L. Se você, então, quer rapidamente chegar ao comando localizar, pressione Ctrl L. Aqui, na seta de opções, você vai encontrar, além da opção localizar, o item localização avançada. A localização avançada para a versão 2013 é essa tela que nós já conhecíamos nas versões anteriores. Quando você pressionava Ctrl L, ou quando você clicava sobre a opção localizar nas versões anteriores, ao invés do painel de navegação, essa janelinha era aberta. E nós podemos fazer uma busca mais aprimorada dos recursos. Por exemplo, eu quero a palavra Word novamente. O simples fato de digitar a palavra não faz com que ela seja demarcada neste caso. Eu preciso escolher aqui Realce de leitura e pedir para ele realçar todas as palavras em que eu estava procurando. Ele fez, então, 20 itens. Para limpar o realce, nós devemos, então, vir até aqui e clicar em Limpar Realce. A grande vantagem deste recurso é que você pode ir estudando as possibilidades, aonde se encontram as palavras, clicando sobre a opção localizar próxima. Um clique sobre este botão vai mostrar a primeira opção, o primeiro valor que ele encontrar. Se clicarmos em localizar próxima novamente, veja que ele foi para o próximo, e assim sucessivamente, percorrendo todo o nosso documento. Quando chegarmos no final do texto, o Word vai nos avisar, olha só, terminamos de pesquisar. Ele encontrou todas as opções que eu queria. A grande vantagem deste localizar é que podemos localizar termos específicos, termos que não aparecem normalmente na nossa digitação. Eu vou colocar lá embaixo uma quebra de página. Esta quebra de página, nós inserimos, eu inserei com o Ctrl Enter. Veja só, eu cliquei sobre um determinado lugar e pressionei Ctrl Enter. Se eu quisesse localizar essas quebras de página do meu documento, eu poderia utilizar a localização avançada. Clicando aqui em localização avançada. Só que como eu escreveria isso aqui? Não daria. Eu precisaria clicar no botão mais. Aqui, nessas opções de procura avançada, nós temos os caracteres especiais. Quando eu clico sobre especial, eu posso escolher que tipo de sessão, qual tipo de marcação padrão, não padrão, que eu posso procurar. Eu quero a quebra de página manual. Quando eu escolho aqui no especial, quebra de página manual, ele vai fazer a inserção deste símbolo aqui. Seria o equivalente para o Word do símbolo da quebra de página manual. Se eu clicar em localizar próxima, você vai ver que ele vai selecionar este trecho do meu documento, que aparentemente está em branco. Mas, se nós ligarmos aqui este botão que eu exibir tudo, você vai ver que esta era uma quebra de página. Se você quisesse localizar uma marca de parágrafo, eu poderia também utilizar a localização avançada. Depois de clicar em mais, especial, escolher aqui a marca de parágrafo. Quando eu pedisse para localizar a próxima, você veria este símbolo aqui. Você, na verdade, ele selecionaria o último item, quando nós pressionamos o Enter. O Enter é o marcador de parágrafo. Então, eu posso localizar próxima e continuar localizando todas as divisões de parágrafo do meu documento de forma automática. Além disso, você também tem algumas opções de procura. Você pode pedir para que a procura diferencie as palavras maiúsculas e minúsculas. Se notarmos aqui no nosso texto, eu vou pedir para que ele localize a palavra Word. Quando eu clico em Word, você vai ver que há diversas palavras Word com letras maiúsculas. São 20 resultados. Se nós marcarmos aqui e trocarmos a letra Word para letras minúsculas, e mesmo assim utilizarmos esta ferramenta de procura, o que vai acontecer? Ele vai dizer que ainda existem 20. Mas, se nós entrarmos na localização avançada e você quiser localizar especificamente a palavra Word em letras minúsculas, você poderia clicar no botão mais e pedir para que o Word diferencie as letras maiúsculas e minúsculas. Quando você cria as opções, ou quando você clica nas opções de pesquisa, você vai ver que nas opções ele vai colocando os padrões que você está separando. Se eu clicar em localizar próxima, você vai ver que ele vai achar uma ocorrência, depois a segunda ocorrência e depois não vai localizar mais. Aquelas 18 palavras de Word escritas com letras maiúsculas não serão trazidas pela ferramenta de procura, porque a busca ocorreu diferenciando maiúsculas e minúsculas. Nós também podemos fazer a procura de palavras inteiras. Caso você estivesse procurando a palavra simples e não a palavra simplesmente, eu poderia localizar apenas as palavras inteiras simples. Ele não mostraria o simplesmente para você. Eu posso utilizar na minha busca também caracteres coringa. O que são os caracteres coringa? Ao invés de digitar, por exemplo, vamos dizer uma palavra feminina e masculina, que poderia aparecer na busca. Eu quero procurar a palavra adequado e adequada. Não importa se é masculino ou feminino. Eu posso digitar aqui adequado e o último carácter, eu posso utilizar a interrogação. Se você quiser procurar, então, palavras, os radicais de uma palavra, por exemplo, adequado, eu quero fazer uma busca para adequado e adequada, masculino e feminino. Eu poderia usar apenas um radical da palavra, por exemplo, adequado, e colocar uma interrogação. Essa interrogação, ele colocaria aqui um carácter, o A e o O, qualquer um que pudesse completar esse único dígito que eu coloquei como interrogação. Só que, para isso, eu teria que marcar aqui usar caracteres coringa. Se eu clicar em localizar próxima, você vai ver que ele achou a palavra adequado. Achou, novamente, a outra palavra adequado e eu posso ir procurando. Se eu escrever aqui em uma célula a palavra adequada, vou selecionar aqui e vou escrever. Vou voltar um pontinho anterior e pedir para localizar a próxima. Ele achou adequado e achou adequada também. Se você quisesse marcar todas as palavras a partir até a letra Q, inclusive no plural, adequados, adequadas, eu poderia utilizar um asterisco aqui no final. Esse asterisco faz com que qualquer palavra que tenha esse início desse radical seja marcada. Eu posso realçar tudo e você vai ver que as palavras adequado, adequada, se eu escrever aqui adequados no plural ou qualquer outra palavra, vamos pedir para que ele faça, vamos limpar, realçar tudo, você vai ver que essa palavra vai ser marcada também. Os caracteres coringa, eles são ótimos para localizar, então, textos que têm um plural ou que têm um gênero. Eu posso procurar aqui semelhantes, desde que sejam em inglês, e todas as formas de palavras, de palavra. Eu posso coincidir prefixo, coincidir sufixo, ignorar acentuação, ignorar espaços em branco, ou seja, existe uma série de recursos de pesquisa que você pode programar. Inclusive, a direção. Eu posso pesquisar tudo abaixo do meu caractere em diante ou acima do meu caractere em diante ou tudo, que é o padrão, ele pesquisa em todo o documento. Esse comando localizar, então, ele é prático para que você possa localizar informações em textos muito grandes, como eu comentei no início desse treinamento. Se você tem uma CLT comentada com mais de mil páginas e precisa achar um termo, você pode utilizar esse recurso, a busca avançada ou a localização normal para localizar os termos que você precisa fazer a leitura. É isso! Nessa aula, vimos o comando localizar. Na próxima, nós vamos ver o comando substituir. Os dois juntos formam uma ótima ferramenta quando você precisa organizar as suas ferramentas ou organizar o seu texto de forma bem prática.